É isso aí galera, galera, tamo aqui ó, bando de vagabundo reunido, Bruninho, Parcio Conte, Thiago e Uso, sabe o que a gente tá indo hoje galera? Hoje a gente tá indo curtir o mais novo lançamento da ZOMO, Exótico em Pantanal, daqui a pouco vocês vão conferir o evento, vão ver tudo! Exótico em Pantanal e Copacabana Beach Animal, tem várias novidades aí, então, puxa do cor! Música 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 Um jãozinho dela É isso aí, né? Mano, é isso aí, galera Vocês estão vendo aí, eventas vão, curtindo Só imagens hoje Acabou o fogo, vou falar no palco Boa sorte, vai só na vássão, e na vássão, e na vássão, . 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 Dizem da gente, não sei não, porque eles não são dobra. Triplinkos, é legal. Não, 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 não Não, 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 não